Legenda Adriana Zanotto Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa sexta aula de Gestão da Produção e Logística. Eu sou o professor Willis, vou estar com vocês durante toda essa aula e agora vou fazer a minha audiodescrição. Eu estou hoje calçando sapatos marrons, vestindo uma calça jeans azul, uma camiseta preta, sou moreno, tenho 1,78m, peso 98kg e tenho os cabelos encracolados. Hoje vamos falar do controle da produção, uma etapa muito importante, não basta você planejar esse controle, você também tem que efetivamente realizar esse controle da produção. O controle da produção, ele consiste em monitorar a produção, controlar o desempenho dos resultados do processo produtivo. Isso para certificar de que esse processo produtivo está sendo adequado, de que não está havendo algum problema na produção, seja de qualidade, seja de qualidade, seja de quantidade, algum desperdício na produção. Então, em administração, o controle, ele visa guiar e regular as atividades da empresa, a fim de alcançar os objetivos que foram definidos. Se as coisas sempre ocorressem da forma como havia sido planejada, não tinha necessidade de você fazer um controle. Se você sempre, seus produtos sempre saíssem com aquela qualidade, na quantidade desejada, com o mesmo custo de produção, no tempo adequado, então nem haveria necessidade de você fazer o controle. Você precisa controlar, por quê? Vez ou outra, algum desvio, o produto acaba saindo com alguma qualidade menor, o custo da produção pode aumentar, uma máquina pode estar desalinhada, desregulada, então para isso você precisa fazer esse controle da produção. Então, quando existem essas falhas, aí pode existir uma demora, pode existir uma falha, pode existir erros, pode existir variações, imperfeições e defeitos. Então, para isso, existe o controle. Os objetivos do controle da produção, eles são correção de falhas ou erros existentes, então eles servem para detectar falhas que existem no processo produtivo, ou seja, durante a produção vou estar fazendo esse controle para verificar se algum produto está saindo fora dos padrões que deveria sair, para verificar se não está ocorrendo algum desperdício, para verificar se os produtos estão sendo produzidos no tempo necessário. A outro objetivo do controle da produção é a prevenção. Eu não posso estar sempre lá na área de produção sempre agindo só quando ocorrem erros. Uma outra etapa importante da produção também é agir para que erros não aconteçam. Então, isso é, olha, eu tenho uma máquina e a cada três dias eu faço uma verificação para ver se essa máquina está regulada. Tem aqui uma colocação importante, um exemplo bem interessante sobre caixas de leite, esses longa-vida, pode encontrar também em outras embalagens como achocolatado, vários tipos de embalagens você pode encontrar alguns quadriculadinhos no fundo da caixa. Tem caixas que tem esses quadriculadinhos coloridos, outras não tem. E aí existe até algumas pessoas que falam assim, olha, esses quadrinhos, a caixa que tem esses quadrinhos coloridos é porque esse leite ou esse produto ele já venceu no mercado, o mercado entrega para a fábrica, a fábrica remanufatura ele e embala novamente. Gente, isso não é verdade, isso é fake news. Aqueles quadriculadinhos ele é um controle de produção da embalagem. A empresa produz essa embalagem e ela vai desenhar aquela imagem, as cores que tem na embalagem, fazer aquela imagem da embalagem com as informações do produto, as informações do rótulo. E durante essa etapa de impressão dessa embalagem, a máquina pode sofrer alguma desregulação. Então, uma cor ali que deveria ser verde, um tom de verde, pode sair com um tom de verde um pouco diferente. Então, para que a empresa perceba rapidamente que está ocorrendo alguma falha na regulação da máquina, aqueles quadriculadinhos servem como parâmetros. Naquele quadriculadinho tem-se uma especificação da exata cor que deve ser impressa. E aí, tem um aparelho chamado espectrômetro que a cada vez que ele imprime, uma pessoa vai lá e verifica aquele aparelho e se aquela cor foi impressa no tom adequado. Qualquer pequena diferença já é notada e a produção é parada para regular novamente essa máquina. Então, aqueles quadriculadinhos não tem nada a ver com um produto remanufaturado, e sim uma prevenção para que não ocorram erros da qualidade de impressão das embalagens. Aqui lá é um controle preventivo da qualidade dos rótulos das embalagens. Aqui nós temos também as fases do controle. Então, a primeira fase é o estabelecimento de padrão. Por que estabelecer um padrão? A gente tem que ter um padrão de qualidade, de quantidade produzida, de tempo de produção, tempo de atendimento. Vamos pensar aqui num banco. Um banco tem que ter um controle do tempo em que o cliente leva para ser atendido. Ah, o cliente pode chegar no banco, chega lá, a pessoa que atende já está disponível e atender em 10 segundos. O cliente chegou a partir do momento que o cliente tirou a 100, em 10 segundos ele já ser atendido. Pode ser que isso ocorra. Pode ser que o cliente chegue lá, que a pessoa esteja fazendo algum outro atendimento, esteja todo mundo ocupado, e demora aí 20 minutos, 30 minutos. Então, não tem como chegar lá e falar assim, olha, todo cliente tem que ser atendido em 15 segundos. Pode ser que demore mais, mas tem que ser estabelecido um padrão para ser comparado. Olha, em média, os clientes estão demorando 20 minutos. O padrão estabelecido é 25 minutos, então está dentro do padrão. Olha, está sendo 30 minutos, então tem que agir para corrigir essa diferença, que deveria ser em 20 minutos, está levando 10 minutos a mais. A segunda etapa é a comparação do desempenho com o padrão estabelecido. Aqui no caso do banco, foi estabelecido em 20 minutos e compara agora o tempo que o cliente foi, levou para ser atendido com o padrão estabelecido. E depois nós temos a ação corretiva. Essa ação corretiva é feita quando os padrões não foram atendidos. Então o cliente deveria ser atendido em 20 minutos, levou 30. O que a gente pode fazer? Ah, pode melhorar a tecnologia de atendimento? Pode ser. Podemos criar aplicativos que permitam que o cliente seja atendido via internet sem precisar ir ao banco? Então, inteligência artificial para atender e reduzir a demanda das agências? Pode ser uma outra solução. Uma outra solução? Ah, vamos contratar mais gente para trabalhar nos bancos. Pode ser uma outra solução para reduzir esse tempo para dentro do padrão. E tão importante quanto as ações corretivas também é ações preventivas. Ah, a gente aconteceu, saiu fora do padrão dessa vez, vamos pensar aqui numa fábrica de refrigerante e aí ocorreu um erro em que as garrapas de refrigerante que deveriam sair com dois litros estavam saindo com um litro de 950 ml 50 ml a menos. E aí esse erro foi descoberto foi verificado que o erro ocorreu porque uma máquina estava desregulada e estava colocando menos refrigerante do que deveria. Ótimo, então vai lá regula a máquina resolveu o problema ação corretiva. mas agora nós também precisamos pensar em outra ação preventiva para impedir que essa máquina se desregule. Ou seja, olha, vamos verificar intervalos mais curtos, vamos colocar algum meio de controlar essa máquina para que a gente verifique que ela está se desregulando antes mesmo que ela comece a colocar menos refrigerante nas embalagens. Ou de repente, ah, vamos colocar aqui 50 ml a mais que caso ela desregule, a gente percebeu que antes do cliente levar menos produto que a máquina já estava desregulada. E aí, a comparação desse desempenho com o desempenho que está ocorrendo com o padrão estabelecido é a terceira etapa e ela serve para verificar se há algum desvio ou variação, isso é, se há falha ou erro em relação ao desempenho desejado. ela procura alinhar o desempenho com o padrão planejado ou esperado verificando possíveis distorções ou falhas. Aqui nós temos um quadro bem interessante e hilário sobre o Tiririca. Para quem não lembra, um dos bordões do Tiririca lá em 2018 era voto no Tiririca pior que está não fica e depois para muitas pessoas tem a opinião de que piorou. Então, se piorou e ele falou que pior que estava não ficava o padrão que ele estabeleceu era que no mínimo o padrão seria que ele atual e aí se o padrão piorou houve um desvio em relação ao padrão que ele colocou e o padrão que foi atingido. esse padrão ele não é assim uma coisa fixa. Então, aqui, se nós temos uma empresa de refrigerante as embalagens dela dizem olha, aqui nessa garrafa tem 2.000 ml de refrigerante só que é difícil para uma empresa colocar exatamente 2.000 ml em cada garrafa de refrigerante sempre vai haver alguma pequena diferença seja lá é de meio ml um terço de ml a máquina não vai conseguir colocar exatamente 2.000 ml em cada garrafa então ela vai estabelecer um padrão de aceitação normalmente essas empresas elas vão colocar um pouquinho a mais então se tem que ter 2.000 ml ela vai colocar 2.003 ml e ela vai estabelecer olha se a máquina tiver entre 2.003 ml e 2.001 ml a gente aceita que isso que a máquina está dentro do padrão e aí aqui nós estaremos aqui olha dentro do padrão está aceitável essa qualidade agora pode ser pode ser que a máquina esteja com 2.000 é aí 2.003 a 2.001 então 2.002 ml seria o ideal se ela tiver com 2.001 ml ela vai ter uma tolerância a menos se ela tiver com 2.003 ml ela vai estar com a tolerância a mais se ela tiver mais que 2.003 ml ela vai ter um desvio ou seja a máquina vai ter que ser regulada as garrafas estão chegando com 2.004 ml a empresa já pode ter prejuízo agora se as garrafas estão com exatamente 2.000 ml ela vai estar com uma discrepância para menos ou seja vai ter menos do que o que se havia planejado ah professor mas espera aí a empresa diz que são 2.000 ml se tem exatamente 2.000 ml então está tudo certo o problema é se a empresa coloca apenas 2.000 ml e coloca isso como aceitável logo essa flexibilidade pode quando a parte regular um pouquinho mais ela vai diminuir para menos do que 2.000 ml e aí todas as garrafas vão ter que ser rejeitadas vão ter que voltar tudo aquele refrigerante que naquelas garrafas como ele já foi embalado não tem como voltar ele para a linha de produção abrir a garrafa ele vai ter que ser descartado então o prejuízo vai ser muito menor do que colocar 1 ml a mais então o que vai fazer a empresa vai fazer vai colocar aquele 1 ml como segurança é uma segurança de que a empresa está aprendendo ao padrão que foi colocado para o cliente 2.000 e 2 ml é o ideal ela ainda consegue chegar até 2.000 ml sem problema 2.000 e 3 olha 2.000 e 3 já ml já passou do ideal mas ainda é aceitável 2.000 e 4 opa vamos para a produção regular a máquina se chegou de 2.000 e 2 e chegou em 2003 vamos já pensar numa parada programada para regular essa máquina chegou em 2004 para a máquina agora e vamos regular ela nós também temos algumas opções de controle dependendo do tipo de empresa nós podemos ter controles mais afinados ou menos afinados quando nós temos um controle não confiável na verdade as atividades de controle elas não são planejadas então aqui geralmente esse controle não confiável é muito utilizado em pequenas empresas por exemplo a padaria ela produz os pães só que ela não pesa os pães com a programação verifica se os pães estão realmente com a quantidade de umidade necessária e tal ela é só o dono da padaria vai lá olha não ainda está os pães estão dessa forma não está aceitável mas ele não programa isso então não é um controle confiável aqui nós temos o controle informal é muito parecido com o não confiável só que aqui existe sim algum controle só que esse controle não é formalizado só chegar olha verifica aí se os pães estão com o peso adequado só que essa pessoa não tem lá uma formalidade chega lá como ela vai pesar os pães às vezes ela pode pesar uma ela fala assim olha vamos controlar o peso dos pães para saber se o cliente está recebendo a quantidade de pão que ele deveria aí pesa aqui pão de manhã e passa 3, 4 dias sem pesar pesa de novo e seu controle é não formalizado já o controle padronizado ele já foi definido um padrão de como ele vai ser realizado então aqui as atividades de controle são planejadas foram desenhadas e organizadas e elas também são adequadamente documentadas nós também podemos ter o controle monitorado nesses atividades o controle não foi padronizado e periodicamente testado para avaliar seu desempenho e as operações produzem relatórios para gestão e temos o controle otimizado nesse controle otimizado já é pensado sempre na melhoria contínua então esse controle além dele realizar esse controle das atividades ele está voltado para melhoria contínua dos produtos e dos processos de fabricação aqui nós temos também algumas opções de controle tem os controles antes da operação temos controle durante a operação e temos os controles depois da operação vamos pensar aqui numa empresa que é produz refrigerantes controle antes da operação antes dela começar a produção ela vai lá fazer uma verificação ver se as máquinas estão higienizadas verifica se as máquinas estão reguladas isso é um controle antes da operação o controle durante a operação é de tempo em tempo ela vai lá e pega uma garrafa de refrigerante verifica se ela está com a quantidade de refrigerante adequada ou até mesmo alguém ou algum aparelho que fica verificando todas as garrafas ver se elas não tem algum corpo estranho digamos de repente uma máquina quebrou e liberou uma peça um pedaço de uma peça que caiu dentro da garrafa de refrigerante então nas indústrias tem equipamentos que verificam se aquelas garrafas não tem algum corpo estranho isso é um controle durante a operação após a produção o refrigerante saiu já embalado pronto rotulado alguém vai lá e pega uma garrafa dessas leva para um laboratório e lá eles vão testar uma amostra para ver se ela está com quantidade de açúcar de sabor de corante ver se está tudo adequado alguém experimenta refrigerante para saber se ele realmente está com aquele sabor que deveria estar isso é um controle após a operação o controle da produção ele é a última fase do planejamento e controle da produção geralmente ele é realizado no próprio órgão de planejamento e controle da produção como a retroação ou seja um retorno para o planejamento da produção então essa responsabilidade desse controle apesar de ele ser realizado dentro do PCP é uma responsabilidade funcional ou seja um estaque ou seja ela produz informações e produz serviços não só para a área de produção como para todas as áreas por exemplo se o planejamento e controle da produção percebe que um produto está sendo produzido fora do padrão ele vai investigar o porquê que está ocorrendo e ele identifica que o problema não é com os insumos não é com as máquinas e sim treinamentos funcionários ele vai passar essa informação para o RH para o RH promover o adequado treinamento desses funcionários para que a empresa consiga produzir produtos dentro do padrão necessário então a responsabilidade maior em controle é do pessoal de linha executivos funcionários envolvidos diretamente no sistema produtivo por quê? vamos pensar o seguinte quem é que está mais próximo do cliente o diretor da empresa ou aquela pessoa que está colocando a mão na massa vamos pensar aqui numa padaria quem está mais próximo do cliente a pessoa que está fazendo pão ou o gerente da padaria que muitas vezes está lá no escritório e não está vendo o cliente é claro que é o padeiro então o padeiro está acompanhando a produção e tem muito mais necessidade de realizar esse controle antes que o problema chegue para o cliente então esse pessoal que realmente faz a produção é que é o responsável por esse planejamento e controle da produção os padrões de controle eles representam a base funcional do controle e aí eles funcionam como indicadores métricas de desempenho que devem governar o controle do processo produtivo então esses padrões podem ser padrão de quantidade a eu estou aqui produzindo é uma um produto digamos aí olha eu trabalho em uma empresa que produz arroz e o padrão de quantidade é cada pacote tem que ter pelo menos tem que ter cinco quilos de arroz padrão de qualidade padrão de qualidade olha a cada mil grãos de arroz pode ter no máximo três grãos quebrados esse é um padrão de qualidade padrão de tempo aqui é o tempo em que se leva para produzir o produto ou o tempo que se leva para atender o cliente e aqui os padrões de custo se o custo da produção for muito alta a empresa não vai ter sucesso ela vai ter prejuízo então controlar os custos da produção também faz parte do controle da produção e nós temos também padrão de qualidade e aí quando nós falamos de qualidade a qualidade pode significar muitas coisas primeiro adequação às especificações um produto tem que ter uma especificação então ah olha se você foi no mercado e comprou um pacote de arroz tipo um esse pacote de arroz tem uma quantidade máxima de grãos que pode ter quebrado dentro daquele pacote então isso é um padrão de qualidade de atendimento aos requisitos o requisito é que a cada mil grãos tenha no máximo três grãos quebrados isso é um atendimento de requisito quantidade de grãos quebrados no pacote é um requisito se o pacote tem aquela quantidade é aquela quantidade de três grãos por pacote ou menos a cada mil grãos ele atendeu esse requisito temos também um conceito de qualidade que é a satisfação do cliente ou consumidor esse padrão de qualidade ele está relacionado ao cliente que comprou esse produto e ficou satisfeito com o desempenho dele ah você comprou um carro você ficou satisfeito com a arrancada dele com o tempo que ele leva para acelerar o consumo de combustível se ficou satisfeito com isso esse carro tem qualidade qualidade para você e temos também inexistência de desvios ou falhas no processo produtivo aqui o processo produtivo foi adequado ele ocorreu não houve algum desvio do que havia sido planejado isso é um outro exemplo de qualidade essa foi a nossa aula de hoje espero que vocês tenham gostado façam as atividades de percurso é nossa última aula hoje nós temos algumas atividades de percurso realizem ela não deixem para a última hora você não sabe se no último dia que você vai deixa lá a atividade é para ser entregue às 23 horas 255 minutos aí você chega lá 23 horas 54 minutos quando você aperta o entre para enviar a atividade a internet cai acaba a luz e aí você fica meu Deus agora eu não consegui fazer a atividade e aí vai para o exame não deixe de fazer isso gente posta a atividade lá a atividade vai ser entregue depois de amanhã poste ela hoje não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje porque o dia de amanhã você não sabe o que vai acontecer ah vou deixar postar amanhã acontece imprevisto você precisa sair e tal e você não consegue postar e perde o prazo e aí depois vai ter que um problemão às vezes pode ter que refazer essa disciplina imagina você tem que ouvir tudo isso de novo fazer todas as tarefas de novo porque deixou uma tarefa posta na última hora não deixe para a última hora gente é faça todas as atividades e é postem de preferência com antecedência para que vocês consigam ter sucesso serem aprovados nessas disciplinas e conseguirem a formação de vocês muito obrigado espero ter contribuído para a formação profissional de vocês e até uma próxima oportunidade educação à distância mudando realidades depois eu não 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 Obrigado.